Beleza Fala galera, aqui é o DH Pô, queria mandar um recado pro Dunga aí Meu, leva o Neymar, moleque merece Ele é novo, mas ele é bom Vai representar Com certeza vai ajudar a trazer o EXA aí Então boa sorte com a seleção pra você E pra essa equipe aí que com certeza vai estar irada Muito boa, valeu